Isaías capítulo 46 Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me ao caso de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam Deus. E diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem-se a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto. E tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente. E de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Ouvi-me, vós os que sois de obstinado coração. Que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça. E não está longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento. Em Israel a minha vida. Tomei esse propósito. Tomei esse propósito. Tomei esse propósito. Obrigado.